Caso 1. O véu que cobre uma história. De Sónia Cunha, do Gabinete de Marketing Internacional do Instituto Politécnico de Leiria. Para começar. Segundo a Unesco, a cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios de inovação e de criatividade, a diversidade cultural é, para o género humano, tão necessária como a diversidade biológica para a natureza. O contexto social e económico atual, vivido em torno da problemática dos migrantes e refugiados, põe esta questão na ordem do dia e desafia a humanidade a viver no seu cotidiano situações onde a diferença cultural está patente, seja ela de ordem política, familiar ou religiosa. De acordo com Michel Godet e Jean-Michel Bossemard, em 2050, a Europa poderá estagnar à volta de 500 milhões de habitantes e perder 49 milhões de pessoas a idade de trabalhar nos estratos dos 20 aos 64 anos. Serão precisos braços e cérebros para compensar estas perdas de ativos. Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo e enfrenta um problema de déficit demográfico que é hoje uma emergência. Para tal, será certamente necessário desenvolver políticas de integração e consolidar o trabalho de acolhimento de várias populações migrantes. O meu nome é Ana e estudo artes numa escola do Porto. Gosto do meu curso e da possibilidade que a escola me dá em conhecer pessoas de todo o mundo. Tenho uma turma multicultural e no meu grupo de trabalho tenho uma colega do Irão, a Bérica. Não foi um contato fácil à primeira vista, pois ela é uma pessoa fechada, mas depois, com o tempo, fui aprendendo a conhecê-la melhor. A sua história no Porto começa com o fim da sua licenciatura no Irão. A Bérica queria muito fazer o mestrado fora do seu país e depois de muita pesquisa e envio de e-mails, acabou por eleger Portugal e acabámos no mesmo curso, Artes Plásticas, fazendo-a hoje parte da comunidade de estudantes internacionais da escola. Contou-me que, quando soube da sua admissão, sentiu borboletas na barriga. Ansiosa por experimentar uma nova cultura, receosa por não saber como seria a aceite. Afinal, é muçulmana, enquanto cerca de 80% da população portuguesa se identifica com a religião católica. Dúvidas assaltavam-lhe a mente. Quantos estudantes muçulmanos haveria? E dos países árabes? Quando cá chegou, percebeu rapidamente que fazia parte de uma minoria e a pressão de se sentir diferente foi quase inevitável. E os primeiros embates logo se fizeram sentir. E eu, como testemunha. É verdade. Numa aula de História das Ideias, o professor pediu para nos juntarmos em grupos de três para desenvolver um projeto. Como normalmente faço o trabalho com a Leonor, amiga de longa data que não estava nesse dia, decidi convidar a Bérica para se juntar ao grupo, pedindo esse aceite de imediato. No dia seguinte, encontrei-me com a Leonor e, no meio de tantos assuntos, veio à baila a questão do trabalho de grupo para a cadeira de História das Ideias e contei-lhe que a Bérica estava no grupo. Quem? A do lenço? Pergunta-me ela incrédula. Sim, a Bérica. Responde-lhe admirada. Mas porquê? Não ouvi outra pessoa? Continua ela. Mas qual é o problema, Leonor? Não estou a perceber. Pergunto-lhe, já chateada. Não estás a perceber. Não vês as notícias. Aquele lenço. Desconfia, Ana. Desconfia. Tu tens sempre a mania de confiares em toda a gente. E agora é preciso ter muito cuidado com quem andamos. Leonor, tu nunca falaste com ela? Nem sequer lhe estás a dar uma oportunidade e a conhecer melhor. Estás a julgá-la porque ela usa o hijab? O quê? O que é isso? Nem sei do que é que falas. É o véu ou o lenço. Aprende. A palavra é de origem árabe e por isso utilizada em todo o mundo islâmico e quer dizer cobertura. Se tivesses falado um pouco mais com ela, ias perceber e ganhavas um pouco mais de cultura, não? Ah, pois, não sei. O que eu sei é que o uso do lenço foi proibido em alguns países, tipo a França e a Bélgica. Alguma razão deve haver, não te parece? E mais, se está em Portugal, não precisa de o usar. Segue as regras do país de acolhimento. A mim, parece-me bastante lógico. Mas onde é que vamos com esta conversa? Não a queres no grupo, é isso? Achas que ela vai detonar uma bomba? Achas que podes estar a passar informação do nosso trabalho a outros grupos? Pergunto-lhe então, irónico. É isso mesmo. Não vou fazer o trabalho com ela. Escolhe. Ou ela, ou eu. Prefiro fazer os trabalhos com portugueses. E para mais, não apetece estar constantemente a falar inglês. Fixar os olhos naquele ar sério de quem raramente ri. Mal. Por esta é que eu não estava à espera. Então, a minha amiga de sempre, aquela que me acompanha desde o secundário, está a fazer-me chantagem. Então, e agora? Fiquei sem saber o que fazer. Dizer à Bérica que afinal não dava para ficar no grupo, não lhe podia fazer isso. Ainda no outro dia me senti impotente perante o desabafo da Bérica. Ana, o Islão faz parte de quem eu sou, mas não consigo evitar sentir pressão. Sentir que estou a ser julgada com base em como eu sou ou visto. Sinto que não me posso dar ao luxo de ter um dia ruim com medo de desgeneralizações. E ela tinha razão. Eu bem via nos olhares dos outros e não me posso esquecer daquele dia em que um estudante a abordou em tom jucoso e perguntou. Olha lá, em algum momento podes tirar essa cena? Eu não tomo bem com isto, respondeu ela, meia apanhada de surpresa. As lágrimas saltaram dos olhos e eu a li, sem saber muito bem como consolá-la. E ela mesmo assim se recompôs e disse-me Eu já percebi que a escola tem estudantes de origens muito diversas. E eu sei que muitos deles não têm grandes populações muçulmanas nos seus países. Sei que muitos nem sequer viram um muçulmano e são aguçados pela curiosidade e fazem-me perguntas loucas do tipo Óbvio dizer que os homens podem ter quatro esposas. Mas eu tento responder porque é uma maneira de eu também passar uma mensagem sobre a minha identidade cultural e religiosa e desmistificar algumas questões. Mas gosto de sentir que as pessoas estão realmente interessadas. Não estão a acusar ou a julgar. Às vezes sinto mesmo a falta de poder estar com alguém que vive as mesmas coisas, sair em grupos com mais muçulmanos, ir a eventos e até mesmo a rezar. Para debater Colocando-se no papel da Ana, o que faria? A nossa vida confronta-nos diariamente com a tomada de decisões e algumas delas nada fáceis. Estão envolvidos neste caso valores como respeito, tolerância e liberdade. Mas também existe uma relação longa de amizade. O que faria se fosse a Ana? Tentaria convencer ou argumentar com a Leonor a fazer o trabalho a três ou se iria apenas com a Bérica e fazia o trabalho a duas? Já enfrentou situações semelhantes? Quem pode e como mediar as relações interculturais? Numa era de globalização, é cada vez mais comum a presença de diferentes nacionalidades, etnias e religiões em diversos cenários, sejam eles de natureza profissional, académica ou social? Faz sentido existirem mediadores, equipas multidisciplinares ou grupos sociais para gerir estas relações? Se sim, quem são estas pessoas e onde devem estar integradas? Que ações devem ser tomadas para promover a educação para a diferença? Como conciliar a pluralidade cultural e as diferenças individuais? No mundo global, tem-se assistido ao aumento de tensões sociais e à consequente necessidade de o indivíduo se refugiar com aqueles com quem se identifica. como mediar e gerir estes processos de interação? Quando se fala de diversidade cultural, falamos obrigatoriamente em conflito? Segundo o Jornal Público de 14 de março de 2017, o uso do lenço é um tema controverso e muitas vezes é associado a atos de terrorismo ou de comportamentos radicais. Em alguns países, o seu uso foi condicionado ou proibido. De facto, nesta história, o lenço é inibidor de diálogo. Deverão ser promovidas ações de esclarecimento sobre o uso do véu ou, pelo contrário, deverá ser proibido o seu uso em público? E, nesse caso, por quem e em que condições? Estão as instituições e os indivíduos preparados para acolher as minorias? Sendo Portugal considerado um dos países mais hospitaleiros e, em 2017, o terceiro mais pacífico, significará isto que estamos naturalmente preparados para a diversidade? Ou ainda há muito a fazer no campo da intervenção social no que respeita a questões de preconceito e acolhimento de minorias? Para reter. Não existindo um desfecho real para esta situação, permanece o desafio às instituições, à comunidade e aos indivíduos. Contudo, ficam algumas recomendações baseadas em situações reais que, na problemática, se assemelham com a história apresentada. Recomendações para este caso. Recomendação 1. Promover debates, discussões na comunidade educativa sobre diferenças culturais, aumentando a consciencialização para a responsabilidade social. A ANA, em conjunto de coabérica, pode desenvolver iniciativas que promovam a divulgação da sua cultura, inclusivamente sobre os diferentes significados da indumentária típica dos países islâmicos, atividades religiosas, etc. Recomendação 2. Ouvir o feedback de quem está em minoria e perceber onde e como se pode atuar. Recomendação 3. Desenvolver programas de rede família, escola, sala de aula e mobilizar outros players para desenvolvimento de ações partilhadas com as instituições de ensino superior. Recomendação 4. Organizar núcleos, academias ou outros grupos onde na sua composição estejam estudantes de nacionalidades diferentes que atuem como embaixadores, buddies, mentores e que tenham vivido na primeira pessoa as mesmas dificuldades e possam ajudar à integração da bérica com o seu testemunho e a experiência. Recomendação 5. A bérica, com a ajuda da Ana, pode pesquisar e localizar a existência de uma comunidade muçulmana no Porto, procurando quer um espaço de oração, quer motivando o envolvimento dessa comunidade para uma participação nas atividades e eventos da comunidade educativa. Recomendação 6. Dar exemplos a Leonor de outras situações iguais à que está a viver, onde uma decisão baseada num preconceito acabou por se revelar precipitada, pois no final a diversidade cultural potenciou uma aprendizagem mais rica. As referências bibliográficas deste caso podem ser consultadas no site do livro. do livro.